Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Botafogo finalmente contratou o Camisa 9 para 2018 e o nome escolhido pela diretoria foi o Chiesa que jogou no Vitória no ano passado. Apesar de ser centroavante, Chiesa não costuma ser aquele Camisa 9 que só fica paradão esperando a bola chegar. Costuma sair bastante da área para tentar jogadas em velocidade. Chiesa, o artilheiro! Aliás, pelas contratações até o momento, o Botafogo aparenta querer montar um time veloz. Porém, o novo contratado já tem 31 anos e não tem mais a mesma velocidade quando apareceu no americano e ajudou a eliminar o Botafogo na Copa do Brasil de 2009. E por isso, esta contratação está sendo bastante questionada. O Botafogo contrata um Chiesa bem mais experiente e rodado com passagens pelo Fluminense, Cruzeiro, Ponte Preta, Náutico, Bahia e Vitória. Além de passagens pelo futebol árabe e chinês. E aí, pessoal? Vocês gostaram da contratação? Vocês acham que ele tem a cara do fogão? Vocês acham que ele vai se encaixar bem com o time? Comente aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Não deixe de curtir aqui o vídeo, tá bom? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!